Fala galera, eu sou o Bruno Mariani, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje começamos mais um dia aqui no Rio de Janeiro De férias, de férias entre aspas né, porque eu tô gravando pra vocês Mas enfim, eu gosto de gravar, então não importa Essa luz toda hora apaga, eu não sei porquê, na verdade eu sei sim Tem um sensor aqui do lado ó, que a gente tem que toda hora ficar fazendo assim pra ele acender E tem hora que ele apaga do nada, quando a gente tá gravando Então, se ficar apagando de uma hora pra outra aqui, não reparem, demorou? Hoje a gente acordou um pouquinho mais tarde do que os outros dias Já são 11h50 da manhã Hoje é dia de Natal inclusive, no dia que eu estou gravando né No dia que vocês estiverem vendo, provavelmente não vai ser mais dia de Natal Mas hoje é Natal, querendo ou não, a gente foi dormir um pouco mais tarde né Porque a gente teve um momento em comunhão com todo mundo E acabamos dormindo tarde, agora acordamos Eu vou deixar a luz apagada, não tô nem aí, agora eu vou gravar tudo com a luz apagada Daqui a pouco a gente tá indo pra praia, pegar um solzinho Inclusive ó, daqui a gente consegue ter uma vista do mar Olha só, não sei se tá dando pra vocês verem, mas lá no fundo é o mar Daqui a pouco a gente tá aí hein Hoje eu vou gravar um pouquinho do que que tá sendo o nosso dia pra vocês Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixa bastante like E se você não for inscrito no canal, já se inscreve pra não perder nada que eu posto aqui pra vocês Demorou? Mas então é isso, o Reinaldo tá ali no banheiro arrumando Porque como eu disse, a gente acabou de acordar, a gente tá com a cara toda inchada Ele tá ali no banheiro arrumando, passando um secador no cabelo de leves Eu já tô pronto, vou olhar agora só, dar uns retoques finais e a gente já vai pra praia Quando eu chegar lá, eu volto com vocês, demorou? Agora estamos descendo já, indo pra praia, acabamos de sair do quarto Olha o solzinho que tá fazendo, olha, olha Esses dias tava tudo chovendo Agora tá com o sol, olha que delícia Agora a gente vai descansar Agora nadar, dar uma erguete, bum Nossa, é mesmo hein, velho Vamos chegar na praia lá, vamos ver como que está E aí eu volto com vocês Chegamos na praia Olha que delícia, gente Tá um pouco cheio, tá? Mas não tem problema, tá? Todo mundo curtindo uma praia, um sol Olha isso Ai, ai, ai Tá frio, hein? Tá frio Tá frio A água tá fria Beleza, galera, ó Já encontramos o pessoal, então agora é hora de entrar, hein, Reinaldo Bora entrar no mar? Bora lá? É verdade, hein? Tá com tudo na mão aí Não, mas vamos lá, vamos ver se a água tá gelada mesmo Ou se a gente tava só de... Tá gelada, tá E tem umas bandeirinhas de sol, ó Que isso ali me incomoda Eu não sei o que o significado disso Ih, por que que tem essas bandeirinhas de... Parece tipo bandeira de perigo, não parece? Mas eu acho que não Porque tem muita gente nadando É Tem que chegar lá, pergunta aí Vamos lá Ai, meu Deus, a água já tá me puxando aqui, ó Nossa Ai Já molhou Eu já tô ficando molhado Nossa, quando bate a onda Não tem jeito de fugir Olha, perigo real Perigo? Perigo Correnteza Correnteza? Ai, meu Deus do céu Tá, mas vamos lá A gente consegue, vamos lá É só uma correnteza Tá uma placa de perigo Não, vamos lá Vamos tentar Olha a onda vindo Ai, não Vamos voltar Vamos voltar Depois a gente entra Não, a gente tem que tirar a coragem A gente tem que tirar a coragem Vamos pensar Vamos tomar uma aguinha de coco Que molé pra relaxar Depois a gente entra Depois a gente entra Reinaldo, seguinte Acabei de pensar o seguinte A gente tá na praia A gente mora em Minas Gerais Não tem praia em Minas Gerais E a gente tá com medo de entrar na água Ô, mano, agora eu tô pronto Por quê? Passei por dentro do solar Até no meu tente Nossa Tá, tá aqui, ó Uma partezinha branca aqui Uma aqui no nariz Mas tô pronto Tamo protegido Vambora? Vamos entrar? Vambora Vamos lá, então Vamos lá Tá com a plaquinha ali Falando que tem correnteza perigosa, mano Ah, velho, mas pô É uma plaquinha Mas tem um monte de gente nadando O problema é porque é o mar aberto, né? Então, tipo assim A correnteza realmente vai ser forte Pode ter peixe nadando aí com a gente Mas é legal Até os peixinhos, negócio, né, não? Sei Depende do peixe Vamos entrar, vamos entrar pra ver Tá, vamos lá, ó O maior problema pra mim é a água gelada É o frio É tipo assim Que a água tá muito fria Aqui no Rio de Janeiro a água é muito fria Ai, meu Deus do céu Ai Meu Deus Vem, é muito frio Vamos lá Vamos entrando devagarzinho Que a gente vai sentindo, vai Ó, ó Ai Ai Meu Deus Olha aquela onda Meu Deus Eu tô entrando, galera, ó Vamos lá, ó Olha essa, que gigante Nossa Nossa Ai Essa onda jogou a gente longe, velho Longe Nossa Tá crescendo aqui Tá crescendo Tá crescendo Ah Nossa Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir mergulhar Tá muito difícil Olha isso Ah Nossa Eu tive que pular agora Meu Deus, não para de vir onda Véi, que onda gigante Mano, olha o tamanho Nossa Ai Reinaldo, você sentiu alguma coisa? Não Você sentiu alguma coisa? Eu senti Mano Tem alguma coisa aqui embaixo Eu senti também Tem alguma coisa aqui embaixo Nossa Ai Tem alguma coisa aqui embaixo Reinaldo Mano, deve ser Deve ser algo Reinaldo, tem alguma coisa Mano, se você desesperar Olha, eu senti de novo Deve ser algo Que isso, Reinaldo Tem alguma coisa aqui debaixo Deve ser alga Não é alga, Reinaldo Não é alga Ai Calma Eu vou olhar Eu vou olhar Se tem alguma coisa aqui debaixo Deve ser alga, mano Mano, não é alga Alga não Que isso? De novo, Reinaldo Deve ser algo Não, peraí Eu tô com medo Sério mesmo Eu tô com medo Calma, vamos ver Se tem alguma coisa aqui debaixo Ai Mano, mano, mano Olha se é alguma coisa Você debaixo Eu não senti nada, velho Não, peraí, eu mergulhei, vai Um, dois, três e vai Achou? Você viu alguma coisa? Não, não precisa abrir Olha isso Nossa Eu senti de novo Eu vou sair Calma, Breno Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu tô esperando, mano Eu vou sair Vem, Reinaldo Eu senti alguma coisa Meu Deus Não Vai Vai Véi O que que foi aqui, meu? É, mano É preciso uma alga, né? Se você ficar estressando Eu fico comendo também, mano Véi Foi alguma coisa Eu sei que eu senti alguma coisa Na minha perna, Reinaldo A água que está ali, na Breno, irmão Não é possível, velho Será que a câmera pegou alguma coisa? Só na edição, que já é Então, galera, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu tô com muito medo Eu vou jogar o vídeo pro computador ali Vou ver se eu vi alguma coisa É isso Deixa bastante like aí no vídeo, por favor Vou fazer outros vídeos aqui na praia também Se inscreve no canal se você não for inscrito É nóis Beijo Amo você Galera Acabei de descobrir que era uma alga Olha isso Era uma alga que tava batendo na nossa perna Eu acredito que você viu sair da praia do mar Qual a gente é uma alga Eu surtei à toa É nóis